Hoje é um dia muito especial. É dia de ganhar presente. Hoje é o dia da criança. E aqui em Bambuá tem um presente muito, mas muito especial para todas as crianças do Brasil. Dia 12 também é o dia da padroeira do Brasil. Então, é dia também de presentear todos os brasileiros. Mas tem presentes que ficam sempre presentes e acompanham a gente para a vida toda. Com uma passagem eterna para o mundo encantado que faz qualquer um virar criança. E o presente que nós vamos curtir juntos agora começa hoje. Mas foi feito para ninguém nunca esquecer como o sol nascente é tão belo. Está no ar o sítio do pica-pau amarelo. Reino das Águas Claras. Primeiro episódio. Sítio do pica-pau amarelo. Narizinho! 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 Rios de prata, pirata, azul, sideral na mata, universo paralelo. Emília! Onde será que essa menina se meteu? Ô, que amor! Quatro! Vou dar um índice a vocês já lá, espera! Vamos ver se temos algum e-mail importante. Gilberto Gil. O que será que esse menino está aprontando? Ah, veríssimo! Deve ser algum lançamento. Pelé! Antonica, minha filha! Ai, tomara que ela tenha notícias do meu neto. Vamos ver. Mamãe, Pedrinho já está subindo pelas paredes de tanta ansiedade de chegar aí no sítio. Logo que as aulas acabem, eu mando ele pra ir. Beijos, Antonica. Ai, que bom! Meu neto está pra chegar. Emília! Você não pode? Parece até que tem bicho carpinteiro. Olha só! Você está toda suja. Ih, Emília! Seu olho esquerdo está caindo. Calma, também não precisa ficar apavorada. A Tia Anastácia cortou esse olho num piscar de olhos. Vamos lá? Quer jogar por último a olhada do padre? Dona Benda, já procurei Narizinho em tudo quanto é canto e nada. Parece até que a danada da menina tomou chá de sumiço. Daqui a pouco ela aparece. Narizinho deve estar por aí. Mas olha, temos ótimas notícias. Pedrinha está chegando. A Narizinho vai ficar radiante. O que tem eu? Mas onde é que você estava, sua danadinha? Eu revirei esse sítio de cabeça pra baixo e não te achei. Você não disse que ia me ajudar a fazer os bolinhos? Hein, minha filha? Tia Anastácia, olha o que a Emília fez. Ela caiu da jabuticabeira e o olho esquerdo dela está canto. Eu já falei pra ela ter cuidado. Mas sabe como é, né? O que a gente fala com a Emília, entra por um ouvido e sai pelo outro. Igualzinha a alguém que eu conheço. A senhora costura o olho pra mim? E dá ela aqui. Olha só. Agora se eu ficar atrasada com o serviço, a culpa não é minha, hein? Pega. Você não quer que eu faça uma outra boneca não, Narizinho? Olha só. Aqui eu tenho queimata e mazela, retrói, tem tecido. Dá pra fazer uma outra boneca novinha, folha. Você não quer não... É, meu filho. Acho melhor só costurar o olho mesmo. Obrigada. Eu não troco a Emília por nada. Tá vizinho? A Antonica me mandou um e-mail dizendo que o Pedrinho vem pro sítio. E quando é que meu primo chega? Logo, logo. Mas logo, logo é quando? Narizinho, você sabe que seu primo mora lá na cidade. Não demora, ele chega. Tomara que seu logo, logo, faça voando. Pedrinho, quem descobriu o Brasil? A onça pintada. Acho que o Pedrinho foi ao zoológico ontem, professora. Ou será que ele foi à Amazônia? Pedrinho, como é que você tá com a cabeça, menino? Ai, Emília, quando o Pedrinho chegar, a gente vai fazer tanta coisa. E se a gente fosse lá no capoeirão da massa que ia salvar a onça? Ih, já vi que você morre de medo de onça, né, sua boba? E você acha que a onça vai querer comer? Uma boneca de Marcel desmilinguida fez com você. Até parece que você não sabe que Pedrinho é o menino mais corajoso do mundo. E vai proteger a gente de todas as onças e feras da mata. Você já tá com sono, né, sua dominhoca? Vem pra me ajudar na comida os peixinhos. Ai, Emília, eu gosto tanto de você. Eu queria tanto que você falasse. Eu queria tanto que você falasse. Boa tarde, senhor príncipe. Viva, mestre Cascudo. Que novidade traz vossa alteza por aqui, príncipe? É que lasquei duas escamas de filé. E doutor Caramujo me receitou ares do campo. Vim tomar um remédio neste campo que é muito meu conhecido. Encontrei este morro aqui, que me parece um pouco estranho. Creio que é de mármore. Muito mole para ser mármore, parece antes requeixão. Muito moreno para ser requeixão, parece antes rapadura. Muito salgada para ser rapadura. Parece antes... Deixa eu ver... Serão barbatanas, mestre Cascudo. Venha ver. Por que não leva algumas para seus meninos brincarem de chicote? Mas que belas tocas para uma família de besouros. Por que não se muda para aqui, mestre? Sua esposa havia de gostar desses dois grandes salões. Realmente são ótimas. Só receio que more aqui alguma fera peluda. Anastácia Pedrinho está para chegar. Nós precisamos pensar numa comidinha bem gostosa para recebê-la. Meus bolinhos de chuva é que não podem faltar, Dona Bento. Eu já estou até preparando. O Pedrinho é louco pelos meus bolinhos de chuva. E o almoço? Nós precisamos pensar num almoço bem gostosinho. Antonica vive reclamando que meu neto não come direito. Mas isso é lá na cidade grande, né, Dona Bento? As crianças lá só comem esse tal de hambúrguer. Agora aqui não. Aqui o Pedrinho come e muito bem. Isso é verdade. Dona Bento, o que se a gente fizesse uma boa de uma feijoada? É, essas crianças estão precisando mesmo comer feijão. Eu acho uma boa ideia. Eu não disse. É ninho de fera sim. E de fera espirradeira. Eu vou embora. Eu não quero negócios como essa gente. Até logo, príncipe. Faço votos que sare e seja muito feliz. Obrigado, mestre. E até logo. Não sou montanha, nem requeijão, nem apadura, peixinho. Sou narizinho. A menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhecem? Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro d'água parece muito diferente. Posso parecer. Mas garanto que sou a mesma. Essa senhora aqui é a minha amiga Emília. E eu sou o príncipe escamado. Rei do reino das águas claras. Que bom! Príncipe rei ao mesmo tempo. Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Pois eu convido as senhoritas a conhecer o meu reino. Pois vamos ir já. Antes que a tia Anastasia me chame. Parece que a dona Emília não gostou muito da ideia. Ela me parece um pouco emburrada. Não é burro não, príncipe. É que a pobre é muda de nascença. Estou à procura de um bom doutor que acude. Há um excelente na corte. O célebre doutor Caramujo. Ele tem pílulas que curam todas as doenças. Tenho certeza que ele põe a senhora Emília a falar pelos cotovelos. Viu, Emília? Você vai falar. Um, dois, três e... Já! Já! Eita, Bicó. Você toma a tenência, hein? A tia Anastasia está bem pensando em fazer uma feijoada para a chegada do menino Pedrinho. Vai sobrar você, hein? E volta, volta, volta aqui! Volta aqui, seu descambilhado! Esse porco morre de medo da Anastasia. Para! Você cuida aquele diabinho de uma perna só. Eu ainda te pego, seu saci de uma figa. Nunca escutou dizer quem ri melhor, quem ri por último? É aqui o fundo do mar? Lá de cima não dá para perceber que é tão lindo. Esse é o meu reino. Vamos, estamos quase chegando ao palácio. Mas, ora, vejam só! Que desaforo! É a segunda vez que isso acontece! Quem é ele? É o sentinela do meu palácio. O major agarra e não larga mais. Recebe cem moscas por dia para tomar conta do meu palácio. Com este ordenado, deveria estar acordado e de olhos bem abertos. Vou cutucar sua barriga até que ele acorde. Peraí! Tenho uma ideia melhor. Vamos vestir esse sapo major com roupas de mulher. Só para ver a cara dele quando acordar. Segura aqui para mim, presa. Emília, não fique bravo. É para uma boa calma. O major agarra e não larga mais que ele se de uma lição. Está ficando bonito. Caprichou, hein, Nastácia? Caprichou nesses quitutis para o Pedrinho. O Ana Beto menino vai gostar tanto que ele vai até engordar. Eu ainda pego... Eu ainda pego aquele capetinho de uma perna só. Eu estava pitando, sossegado. Quando ventou, o danado Saci levou o meu cachimbo. Eu tenho certeza que ele veio de lado, o caminho das bananeiras. Então o Saci anda mesmo rondando o sítio, tio Barnabé? Mas que besteira, Barnabé. Mas que você esqueceu seu cachimbo em algum lugar. Senhora, eu estava pitando, deu um rodamuí, me deixou meio zonzo e sumiu o meu cachimbo. Cruxa, Preto, só de pensar nessa coisa ruim... Aí eu fico apavorada. Pô, página, Nastácia, isso é crendice. Para. O Saci existe, existe. Vai. O pior do que o Saci é a bruxa da cuca. De São Cuca, que é a bruxa da uma noite de sete sete anos. Que maravilha! Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui. E pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui. E pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui. E pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada. A cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é matreira e se fica zangada. A cuca é danada, cuidado com ela. A cuca é malvada e se fica zangada. A cuca é malvada e se fica zangada. Eu nunca fui assim É verdade, mas como dormiu escandalosamente no serviço A fada do sono veio e te transformou numa velha coroca Mil desculpas, majestade Dormir no posto é uma falta gravíssima, major E por castigo hoje terá que engolir cem pedrinhas redondas Ao invés das cem moscas combinadas Sua Alteza Real, o Príncipe Escamado Olha a ilha, que salão lindo Considere-se minha convidada de honra Uma fada brasileira De agrados e castigo Sonhando abrir a porta Do reino das águas claras Um céu de estrelas marinhas Um chão de conchas aras Agri Mordomo, podemos iniciar as audiências Que entre o primeiro Quem é? É um candidato a bobo da corte Estamos sem bobo desde que Carlito Pirulito foi devorado pelo peixe espada Como é o seu nome? Eu sou o gigante Furabolos Aparei só no sítio da vovó, seu Furabolos Já na sarsa faz bolinhos ótimos para serem furados Obrigado Obrigado E agora estou perdido Deixa comigo Muito bom dia, Majestade Bem, o senhor sabe que só recorro a vossa Alteza quando tem um caso grave Dessa vez o caso é muito grave Gravíssimo Diria mais, de extrema gravidade Mas também não posso deixar de reparar Que a cada dia que passa Parecem seres mais estranhos no seu reino, hein, Majestade? Que carinho tocha do tio Mardavé? O coitado ficou com cara de bobo ser um cachima Ninguém pode comigo Então, Dona Caroxinha, pare de resmungar e fale logo O que deseja dessa vez? É aquela peste de sempre, Alteza O Pequeno Polegar sumiu de novo Será que ele não veio para cá? Aqui? Que eu saiba, não Alguém viu o Pequeno Polegar pelo reino das águas claras? Quem é essa ovelhota? Não conhece a caroxinha das histórias infantis? Pois é ela mesma Senhor príncipe escamado O senhor vai me atender Ou vai continuar dando atenção para essa magricela? Eu só estou perguntando quem é a senhora O que tem de mais? Se não me conhece Logo se vê que é uma boba Eu não sou boba coisa nenhuma E já li suas histórias sim Por isso mesmo que eu não vejo nada demais Que seus personagens queiram fugir Eles querem Mas eu não deixo O Polegar fugiu Mas eu trago ele de volta Se trago Já tenho até uma pista E que pista é essa, Dona Caroxinha? Ando desconfiada Que ele foi atrás de uma certa menina Sabe? Uma menina de nariz arrebitado Que todos os meus personagens desejam conhecer Uma menina de nariz arrebitado? Exatamente E aposto que foi essa pestinha de nariz arrebitado Que aconselhou o Pequeno Polegar a fugir Ai, mas eu pego essa danadinha Se pego E o que mais a senhora sabe sobre essa tal menina de nariz arrebitado? Hum, eu só sei que ela mora num sítio Com duas velhas corocas Velhas corocas? Dobre a linha Para falar da minha avó e do Tinasasa Sua bruxa cascuda Velha coroca você Senhoras, por favor Então a tal diabinha de nariz arrebitado é você? Não é? Nem que eu desconfiei Você é tal Por quem todos os meus personagens andam maravilhados E não é pra menos Você é tão implicante Que ninguém quer saber das suas histórias É emboloradas Emboloradas? Minhas histórias? Mas que atrevimento! Pelo menos o anuncista é muito mais divertido Eu não conheço o Pequeno Polegar Duvido que ele me conheça Mas agora Se eu encontrar com ele Vou dizer pra ele fugir imediatamente do seu livro Pois faça isso que eu desarrebito seu nariz E eu arrebito o seu, sua cascuda Senhoras Nossa O que é isso? Minha soca! Minha soca! A Emília ganhou vida